Seis horas e vinte e oito minutos, o Seis Horas Notícias está no ar para trazer agora oportunidade de emprego para você. Olha, a Secretaria de Estado do Trabalho, o Acetrab, por meio do Sistema Nacional de Emprego, o Cine Amazonas, disponibiliza noventa e quatro vagas de emprego nesta terça-feira. E olha só a oportunidade para você, os interessados devem comparecer à sede da Acetrab, que fica localizada ali na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista. A galeria fica ali entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping. Agora, atenção, a distribuição das senhas começa às sete horas da manhã e o atendimento é de oito às cinco da tarde. Os candidatos precisam estar com os documentos originais e cópia do RG, CPF, PIS, carteira de trabalho, comprovante de residência e também de escolaridade. E olha só, vai até agora, sexta-feira, a inscrição para o concurso da Marinha. São oitocentas e trinta vagas nos níveis médio e também superior. Os salários iniciais vão ser de R$ 7.490 até R$ 8.245. Entre outras áreas, tem oportunidade para educação física, eletrônica, comunicação social, direito, informática, oceanografia, pedagogia, segurança do tráfico aquaviário, ciências biológicas, estatística, informática, psicologia e também serviço social. É importante ficar atento para você não perder as inscrições e essa, claro, grande oportunidade para você se colocar aí no mercado de trabalho. E olha só, você que gosta de escrever, que tal participar de uma oficina que alia a criatividade, a poema e natureza? Pois é, se você gostou dessa ideia, quem traz essa dica para a gente é Patrícia de Paula. O SESC está promovendo a oficina da escrita criativa até o dia 12 de abril com a jornalista e poetisa Michele Ferrer. Para você que quer participar dessa oficina, pode direto ao SESC que fica na Henrique Martins, lá no centro da cidade, de 1h até 5h30 da tarde. O objetivo dessa oficina é estimular a escrita a partir dos elementos da natureza. Alguns temas e poemas também serão trabalhados e entre eles terá o do autor Manuel de Barros. Volto aí com vocês no estúdio. Obrigado, Patrícia. Agora a gente vai com as notícias policiais. O corpo de uma mulher foi encontrado seminu em uma área de mata na zona norte de Manaus. A vítima apresentava aí uma marca de tiro na cabeça e outra de defesa pessoal em um dos braços. O repórter Valdir Adriano esteve no local e traz as informações. O corpo foi encontrado no final da tarde desta segunda-feira lá na reserva Adolfo Duque, que fica na Avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados por populares que desconfiaram daquele local porque na noite anterior a vítima foi vista na companhia de um homem alto e magro não identificado, que foi visto também saindo do local minutos depois de entrar na companhia dessa mulher. O fato é que o corpo foi levado até aqui, a sede do Instituto Médico Legal na Cidade Nova, também na zona norte de Manaus, onde foi reconhecido pelo marido e também pela irmã. A jovem se trata de Márcia Alves de Figueiredo, de 34 anos. Ela apresentava um ferimento por arma de fogo na região da cabeça e também do braço, como se fosse uma marca de defesa. Segundo informações repassadas pela polícia, o autor do disparo não foi identificado e a polícia segue investigando, tentando saber quem é esse homem que foi visto com essa mulher que, segundo informações de populares, sempre era vista em casas de shows ali naquela região. Agora, cabe à delegacia especializada em homicídios e sequestros de desvendar mais esse crime na zona norte de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Valdir Adriano. Que situação, né? E olha só agora a audácia desses criminosos. Duas escolas, uma na zona norte e outra na zona leste de Manaus, foram alvos de furtos durante a madrugada. Os bandidos levaram alimentos, fios de cobre e até as torneiras. É claro que as aulas foram suspensas. A gente teve um pequeno probleminha. Daqui a pouco a gente volta com essa matéria. A gente vai falar agora de um tiroteio que aconteceu dentro de uma universidade e causou pânico aí entre os alunos na noite de ontem. Uma dupla em uma motocicleta levou o celular de um estudante. A ação foi testemunhada aí por vigilantes que acabaram trocando tiros com os criminosos. O assalto foi por volta das 7 horas da noite desta segunda-feira no minicampus da Universidade Federal do Amazonas, que fica no bairro Coroado, na zona leste de Manaus. De acordo com informações de policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária, que atendem a essa área, uma dupla suspeita, até o momento não identificado, chegou em uma motocicleta preta e tomou de assalto o celular de um universitário que estava no estacionamento do minicampus. A vítima acionou os vigilantes, que rapidamente chegaram a trocar tiros com os criminosos. Só que eles ainda conseguiram fugir do lado complexo onde fica a universidade e não foram localizados pela polícia. Universitários relatam que assaltos são comuns ali naquela região. Os assaltos são constantes, não só aqui na Parada da UFAM, como também na Parada da Faculdade de Boas Novas, nessa saída onde é a escassez grande de viatura aqui. E o grande fluxo de alunos, isso chama muita atenção de meliantes. Eles não fiscalizam quem entra e quem sai, entendeu? Qualquer um pode entrar. A vítima foi instruída a registrar o caso em uma delegacia, mas até o início da noite desta segunda-feira, nenhum boletim de ocorrência foi registrado referente a este caso. Obrigado, Valdir. Olha só, uma dupla foi presa com uma moto roubada no bairro Monte das Oliveiras. A polícia abordou o Vandrio, de 22 anos, e Harrison, de 19 anos. E ao perguntar sobre as procedências do veículo, eles informaram que haviam comprado a moto em um Viver Melhor, lá no condomínio Viver Melhor, por R$ 500. Olha só, eles compraram a moto por R$ 500. Os dois foram encaminhados à delegacia, suspeito de receptação de furto. E olha só, a gente tem informação também de que um surdo foi preso, suspeito de assaltar uma casa aqui em Manaus, lá no bairro Mutirão, na zona norte de Manaus. E aí a polícia recebeu a informação de que ele teria pulado o muro de uma outra casa para tentar fugir. Quebrou a janela e teria ainda roubado, depois que entrou nessa casa, um notebook e também um videogame. A polícia percebeu a movimentação estranha na casa, quando entrou lá na residência, encontrou o suspeito, e aí ele acabou sendo preso. A gente tem mais um caso ainda para mostrar, que um homem foi preso, suspeito de assaltar, lá no centro da cidade, uma pessoa que estava passando pelo centro ali. A polícia estava em patrulhamento quando foi parada pela vítima, que informou as características do suspeito. E durante as buscas, a polícia encontrou o suspeito, que quando viu a viatura, saiu correndo ali pelas ruas do centro, até que tropeçou e caiu ali numa rua molhada, na calçada. E com ele, é claro, a polícia encontrou aí o celular da vítima. Ainda falando de ocorrências policiais, a gente vai tentar mostrar a reportagem que a gente chamou ainda há pouco, acabou não entrando, mas já está no ponto, vou pedir para colocar aqui no nosso telão. Não vai dar para entrar agora, daqui a pouco a gente chama ela. Vamos lá então. Olha só, a quinta edição da Semana de Integração do Sistema de Segurança Pública vai promover uma audiência aí para discutir o Plano Estadual de Segurança às 9 horas da manhã de hoje. Vamos ficar atentos aí na reportagem. O Plano de Segurança do Estado deve contar com a opinião da sociedade civil. Autoridades vão ouvir a população em audiência pública, realizada nesta terça-feira, durante a quinta edição da Semana de Integração do Sistema de Segurança Pública no Centro de Convenção Vasco-Vasques. O que nós estamos trazendo para o seio das nossas discussões, para os nossos técnicos, a população que é nosso cliente final. Todo o trabalho do Estado tem que se reverter em benefício da população. E é isso que nós estamos buscando, trazendo a sociedade para que eles digam quais são os seus anseios, qual é a forma ideal de policiamento, aonde esse policiamento deve estar, quais são os projetos que devem ser implantados e de que maneira a população também pode colaborar conosco. A expectativa é de que 500 pessoas compareçam na audiência. A inscrição para participar é feita pelo site portaleventolegal.com.br e deve ser feita até pouco antes do evento começar, às nove da manhã. Para essa publicitária, é importante participar. É importante porque dá vez e voz ao público, para que nós podemos ser ouvido popularmente, e até mesmo conhecer o que se passa. O evento é dedicado à troca de experiências e conhecimentos para melhoria na segurança pública do Amazonas. Aqui estão sendo expostos projetos que já estão em vigor e outros que estão aguardando aprovação. Nós precisamos cada vez mais motivá-los e mostrar para a segurança pública as nossas tecnologias, os nossos equipamentos, vamos dizer assim, toda a nossa parte de segurança e onde nós podemos agregar. O Plano Estadual de Segurança deve ser alinhado ao Plano Nacional do Governo Federal. Para o general Guilherme Teófilo, as comunicações entre as fronteiras é um dos objetivos. Um dos objetivos é essa integração constante. Então nós estamos com o projeto de construir um grande fusion center em Itabatinga, um prédio para integrar todos os órgãos de segurança pública que trabalham na fronteira. Hoje são em torno de 18, dependendo do estado e do município. Então é muita gente, cada um fazendo o mesmo trabalho, sem se falar. Então o grande objetivo é integrar. Integrar com comunicação, via satélite, com força que trabalhe. Entre as metas para a melhoria na segurança estão a modernização do sistema penitenciário, o combate integrado às organizações criminosas, ao tráfico de drogas e de armas, a redução do feminicídio e da violência contra a mulher, além da diminuição de homicídios doloso. E olha só, gente, a corporação da Polícia Militar está comemorando 182 anos e o sistema de segurança da polícia, vem cá comigo, Larry, vai promover uma audiência para discutir o plano. Não, não é isso. Então, nesses 182 anos de comemoração, a Polícia Militar está fazendo um evento que é de doação de sangue e que vai acontecer lá no estacionamento da corporação no Comando Geral em Petrópolis. Você está acompanhando agora aqui, olha, dia 9 de abril, campanha da Polícia Militar, Sangue Bom, salve mais vidas. E em comemoração ao aniversário, em vez da Polícia Militar, claro que deve ter lá o bolo, os salgadinhos para os soldados e tudo, mas eles estão fazendo todo um trabalho voltado para a comunidade, para a população, que é de praxe para quem trabalha com a vida, defendendo a vida e protegendo a vida. Então, para você poder participar dessa comemoração, diferente da comemoração em prol de quem está precisando, tem que levar documento oficial com foto, estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, não é isso? E tudo isso para você que está aí do outro lado para acompanhar essa comemoração da Polícia Militar. Não pode estar em jejum, não. Pode comer bem, se alimentar bem. E deve apenas evitar alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação. O doador precisa ainda ter tido um repouso de, no mínimo, seis horas da noite. Não pode ter passado a noite toda acordado, nem nada disso. E também não pode ter consumido bebida alcoólica nas últimas 12 horas anteriores. Não pode doar quem tem hepatite, quem teve hepatite após 11 anos de idade. Mulheres grávidas ou que estejam amamentando e também pessoas que estão expostas a doenças transmissíveis pelo sangue, como HIV, hepatite, sífilis e doenças de chagas. Usuários de drogas ou pessoas que tiverem relacionamento, que tiveram relacionamento sexual com parceiro desconhecido ou, eventual, sem uso de preservativo. A doação de sangue é um ato voluntário de amor ao próximo. Com apenas 450 ml do seu sangue, é possível salvar até quatro vidas. Se a gente salvar uma na nossa caminhada inteira nesse mundo, já valeu a pena a nossa vida. Imagina salvar quatro. Juliano Couto. E olha, a gente vai tentar colocar agora a matéria onde os bandidos entraram numa escola para levar várias coisas, inclusive torneiras das escolas. E claro aí que a escola teve as aulas suspensas. Vamos colocar aqui no nosso telão. Na entrada da escola estadual professor José Bernardino Lindoso, do Novo Aleixo, zona norte de Manaus, um cartaz anuncia não haverá aula devido ao furto de fiação elétrica. Alunos foram prejudicados e tiveram que voltar para casa. A creche Maria Aparecida Silva Dantas, no Zumbi, zona leste de Manaus, também foi furtada. No local, não há sistema de segurança e nem vigilante. O muro da instituição também é baixo. O furto foi por volta das duas horas da madrugada desta segunda-feira. Foram levados alimentos, fios de cobre, materiais eletrônicos, luminárias e torneiras. Para a polícia, sem as câmeras de segurança, é difícil identificar o autor do crime. O que nós pedimos à comunidade é que se tiver conhecimento de uma suspeição das pessoas responsáveis por praticar esses furtos que estão incomodando, que noticie. As aulas na creche também tiveram que ser suspensas. Essa mãe de aluno, que não quis ser identificada, diz que deixou de ir ao trabalho porque não tinham com quem deixar o filho. Ela diz que não é a primeira vez que ocorre furto no local. Pelo que a gente tem conhecimento, eu acho que deve ser a sexta ou a sétima vez, né? Essa semana, com o que aconteceu essa madrugada, a gente ficou sabendo que durante essa semana que passou teve um furto lá, mas foi uma proporção pequena. Tanto que a diretora e os professores conseguiram dar jeito, mas agora, dessa última vez, ficaram sem aula porque não teve, mas não teve condições, né? Levaram toda a comida das crianças que ficam no horário integral, que precisam dessa alimentação. Por trás da creche tem uma área de invasão. Moradores que não quiseram se identificar informaram que o local é perigoso por conta do tráfico de drogas. Os pais dizem que temem pela falta de segurança. Não sei qual a dificuldade de colocar um porteiro lá, até mesmo durante o dia, porque lá eles ficam muito vulneráveis. Lá é criança de a partir de um ano e é em horário integral. Lá as crianças... Entra quem quer, sai quem quer, entendeu? Porque não tem aquele controle de um porteiro perguntando onde você vai, quem é você, identificando as pessoas, não tem. Na creche, as aulas devem retornar na quarta-feira, quando o serviço de manutenção for concluído, segundo a Secretaria Municipal de Educação. É complicado, né? Essa escola aí, essa creche, já foi assaltada, invadida seis vezes lá no Zumbi. E a outra escola que a gente mostrou, a Bernardino Lindoso, que fica ali no Novo Aleixo, próximo ao Mutirão, ela fica na mesma avenida do 27º Distrito Integrado de Polícia. Olha só a audácia dos bandidos. A Secretaria de Educação do Estado informou que acionou as empresas responsáveis pela vigilância especializada e também a engenharia. A previsão de retorno das aulas das duas escolas, da creche e lá do Novo Aleixo, é para esta quinta-feira. Que situação, hein, Marcelasmar? Vem pra cá comigo, Juliano Couto, é uma situação bem triste, realmente. Agora eu quero chamar você, convidar todo mundo que está em casa nesse momento, para a gente poder dar uma olhadinha no Waze. Eu falei do Waze às 6 horas e 7 minutos, eu gravei o horário para poder trazer agora, né, para você que está aí do outro lado, e a gente entrou 6 horas e 7 minutos, são nesse momento 6 horas e 43 minutos. Vamos dar uma olhada para ver como é que está Constantino Nair, que já está interditada devido a uma obra. Olha só como o nosso mapa do Waze está todo pintado de vermelho. Bem vermelhinho, né? Todo pintado de vermelho, a Djalma Batista está com alguns trechos de retenção, a Mário Ipiranga já está bem retida, está com uma retenção bem acentuada ali no encontro com a Avenida Djalma Batista. A gente está vendo aqui a Mário Ipiranga com essa retenção anterior, um pouquinho antes, ali já nas proximidades aqui da Marciano Armond, e a gente tem um trecho liberado, mas ali mais na frente fica um pouco vermelho já nesse encontro com a Djalma Batista. O trecho aqui, que está paralela à obra na Djalma Batista, está vermelho, mas a Constantino Nery ainda não está congestionada. Eu estou achando estranho, olha, a Djalma Batista acabou de fluir, apagou ali o vermelho da Djalma Batista, não, abriu de novo. Olha, eu estou achando estranho, a Constantino Nery ainda não está congestionada, não sei se as pessoas já se familiarizaram com esses pontos de acesso, tentando fugir desse trecho de obras ali da Avenida Constantino Nery. Vou levar Álvaro Maia, bem engarrafado, também com muita retenção, você está acompanhando aí na mãozinha. Avenida Airão, também com retenção, ali na paralela com o senador Álvaro Maia, Álvaro Botelho Maia. Ali na... a Marceano Armond também está com retenção, você está acompanhando aqui, e ali para o lado do centro da cidade também, André Araújo, ali na zona... Próximo do Impa, né? Próximo ao Impa, exatamente, André Araújo, também com bastante retenção, nesse trecho ali, que tem sinal, tem sinalização ali naquele trecho, e a gente vê que André Araújo também está com retenção. Benjamin Costan com retenção, ali na Avenida Marques da Silveira, também com retenção. No geral, o mapa já está dizendo a que veio, né? Já é aquele horário que o pessoal está saindo de casa, indo para o trabalho, a gente vê que os trechos centrais da cidade estão realmente com aquela retenção concentrada ali nas principais passagens, das principais ruas aqui da cidade para poder levar a criançada para a escola, levar a criançada para a aula e também ir para o trabalho. A José Lindoso, o governador José Lindoso também está bastante congestionado. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo. Olha só, a gente quer saber da sua participação de casa, se você quiser mandar sua foto, seu vídeo, manda para a gente através do nosso WhatsApp, que a gente pode colocar aqui no nosso telão, e aí você manda sua foto, não esquece de colocar o nome e também o bairro. Coloca o nome, coloca o bairro, diz o que está fazendo, manda vídeo, fica à vontade, porque o WhatsApp é seu e é para você. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já.